Mas, mas, mas uma do chefe do crime DJ D7 É o DJ D7, tá surto? Mas, mas, mas eu taquei tesão de vaca No copo da piranha Eu taquei tesão de vaca No copo da piranha No copo da piranha No copo da piranha Senta, senta, senta Senta, senta, catéria com a torta Senta, senta, senta Para no chão e fica, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta Que cano já torta Senta, senta Oi, senta, senta Que a tropa se torta Senta, senta, senta Senta, senta, catéria com a torta Senta, oi, senta Ela quer vestir na condição Ela ouvia, se assanha Na onda da caixão Só com a piranha, só com a piranha Movimenta, movimenta Movimenta a cereca piranha Movimenta, movimenta Tô, tô, tô na posição Oi, movimenta 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 a cereca piranha Movimenta, movimenta No vale do inferninho Ela tá com a cereca pazente No vale do inferninho Ela tá com a cereca pazente O ZW tá com a torta e vê que ela tá carente Ela tá com a cerequinha Delicadamente Abra as pernas e fecha a perna Delicadamente Ela tá com a cerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Vai, faz, faz, faz Ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai, contraindo Com a cereca descendo subindo Ela vai, contraindo Isso é só do bom virim Ela vai, contraindo Com a cereca descendo subindo Vai, contraindo Agressiva sedutora Hoje eu vou mandar pra tua mulher Agredir a cereca na ponta do meu peru Vai, agredir a cereca na ponta do meu peru Agredir a cereca na ponta do meu peru Agredir a cereca na ponta do meu peru Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Agredir a cereca na ponta do meu peru 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 Agredir a cereca na ponta do meu peru